Telefone não quer atender Eu preciso falar com você Alô Telefone não quer atender Meu coração chora por você Alô Telefone não quer me atender Meu coração chora por você Telefone mudo Não quer me atender Telefone mudo Não quer me atender Eu preciso falar com você Telefone mudo Não quer me atender Telefone mudo Não quer me atender Eu preciso falar com você Telefone mudo Não quer me atender Telefone mudo Telefone mudo Não quer me atender Eu preciso falar com você Telefone mudo Telefone mudo Não quer me atender Telefone mudo Não quer me atender Telefone mudo Telefone mudo Meu coração Chora por você Telefone mudo Telefone mudo Telefone mudo Telefone mudo Não quer me atender Telefone mudo Telefone mudo Telefone mudo Não quer me atender Amém.